Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês, né? Eu vou trazer vocês hoje aqui comigo. Ainda não fiz nada pra vocês terem noção. Na verdade, ainda é meio do dia, né? Então, eu vou fazer almoço porque ele e pai dele, por enquanto, estão dando tempo lá do trabalho que eles estavam fazendo fora. Tá mexendo aqui mesmo. Então, já voltei pro almoço, né? Quando eles... Eles provavelmente vão voltar pra trabalhar lá de novo. Teve pessoas que até perguntaram, de que é que seu marido e seu filho trabalham? Porque você fala que ele trabalha aqui, trabalha lá, né? Mas eu já falei várias vezes aqui pra vocês no canal, tá bom? Meu marido, ele é serralheiro. Então, às vezes, ele tá fazendo serviço aqui mesmo na oficina dele. Às vezes, ele precisa sair pra fazer fora também. Enfim, é lá e cá mesmo. E o Rian, tá sempre que meu marido precisa, né? Que é serviço mais... Como que eu vou dizer? Maiorzinho, assim, digamos. Mais trabalho. Ele sempre chama o Rian, Rian vai ajudar. Enfim, eles dois ficam sempre fazendo junto quando é necessário, tá bom? Então, é isso. Só pra esclarecer. Agora, já vou primeiro. Primeiro, acho que primeiro eu vou começar dando uma geral lá no meu quarto, que tá ainda de pernas pro ar. Tirei agora mesmo um frango ali pra eu fazer. Frango não, né? Coxa sobre coxa. Vou ver ainda como que eu vou fazer ela. Bem gostosa, né? Mas, não lembrei de tirar cedo, gente. Confesso que sou bem assim com esse negócio de tirar a carne do congelador o quanto antes. Esqueço. Então, tá aqui ainda. Vou esperar descongelar um pouquinho. Enquanto isso, dou uma geral lá no quarto. Quero que eu voltar, já descongelou. Coloquei feijão também aqui, ó. Pra cozinhar. Então, enquanto isso, eu vou lá dentro mexendo por lá. Até cozinhar o feijão e o frango acabar o gelo, né? Pra eu vir fazer o almoço. E é isso. Vem aqui. Vamos passar um dia inteiro aqui comigo hoje. Tudo que eu for fazendo por aqui, eu vou compartilhando aí com vocês, né? Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Bom, já vou começar aqui trazendo o tripé junto pra eu poder dar geral aqui nesse quarto, ó. Que ainda segue, ó. Nem cama, não estendi ainda. Vou também aproveitar e passar pano, porque tá um poque só. Essa semana eu não passei pano. Ó, o brilho. O reflexo da janela. Nem passei pano por aqui ainda. Enfim. Transcrição e Legendas por QTSS Vou usar o aspirador Pra aspirar os cantinhos Tá com bastante sujeirinha Mais grossa, né? Pra depois eu passar o pano Ignorem a meia, gente Mas é porque não gosta de calçar chinelo E esse chão Aqui no quarto e na cozinha É... Nem tanto, mas o resto da casa É bem frio, né? Porque é pedardoso Então eu prefiro ficar assim com essa meia Até doer essa meia Mas tô usando E aí Tchau! 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 Pronto! Olha! Quarto limpinho, né? Passei aquele pano Estendi aqui Tirei pó da cabeceira Cera Bem poeirado Tirei pó aqui também E o chão ficou assim, ó Bem limpinho E agora Vou aproveitar Porque eu às vezes esqueço de jogar Esse aqui, olha É... Essa aguinha de cheiro É... Água perfumada para tecidos Esse é de algodão Lá da Balacobaco Que a Dani me deu Aí às vezes eu esqueço de jogar Gosto de jogar na sala, né? Lá no sofá Assim na cama Tomando as cortinas Hum, gente Pensa no cheirinho bom que fica Delícia Aproveitar e jogar aqui Esqueci de jogar no lençol Na hora que eu troquei, né? Que eu tirei a... Antes de estender É só assim, olha Fica no ar aí esse cheirinho Aqui essa baguncinha Roupão As roupinhas penduradas Mas o negócio é para isso mesmo, né? Vamos deixar ali mesmo Jogo assim na cortina também, ó Porque aí o quarto fica sempre... É... Sempre perfumado Essa aguinha de... Essa aqui desse aroma de algodão Hum... Suave, sabe? Aquele cheirinho gostoso É esse Bom... Só dei uma limpadinha lá no quarto mesmo Já vim aqui para a cozinha, né? Aqui, olha São coxas e sobrecoxas Vou tirar o osso, gente Vou desossar elas Vou fazer sem osso, sabe? Empanadinha Hum... Gente, fica muito gostosa, viu? E sem contar que fica pronto Muito mais rapidinha Então... Já vou... É... Tirar agora desossar Vou temperar tudo direitinho Tem que lavar essa loucinha aqui E aqui, olha Já desliguei Só que... Esperar soltar a pressão Para eu ver se o feijão está cozido E vou começar aqui o almoço, então Eu vou começar... É... Já preparando aqui, né? Desossando E... Temperando Essas coxas e sobrecoxa Para poder ficar um minutinho, né? Enquanto eu... É... Organizo aqui Lava louça Essas coisas Mudadas 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 Por que Mas Me Mudadas Já Nas Mudadas 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 calculated Mudadas Mudada Mudadas 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 Tchau, tchau. E aí, gente, olha, fica assim, ó, bem deslossadinha, né, os ossos, olha, opa, ó, e agora eu vou limpar, né, para tirar essas coisinhas que a gente não quer, tiro o excesso das gordurinhas, enfim, capa aqui, né, cada um sabe o que não quer comer do frango, né, que quer limpar aqui, limpa aí, bem limpinho, coloco, é, vinagre, né, deixo no vinagre um pouquinho e já volto tirando o excesso de vinagre, enxaguando tudo e temperando. Aí, gente, resolvi colocar um pouco de batata também junto com o frango. Talvez tenha ficado um pouco de batata a mais, digamos assim, mas é porque eu já tinha descascado. Falei, ah, vou colocar, porque se guardar a descascada, ela fica preta, né, então acaba depois jogando fora. Falei, ah, vou colocar tudo aqui assim mesmo. Agora eu vou temperar, vou salpicar, já salpiquei um pouquinho de sal aqui no frango, vou salpicar um pouquinho de sal aqui nas batatas também, olha, porque pra ficar bem temperadinha, acho que assim tá bom, que a batata absorve o tempero, né, muito bem. Aí vou colocar um pouquinho de páprica, os mesmos temperinhos que eu vou temperar o frango, eu vou temperar aqui também essa batata, é, isso daqui é orégano, e um pouquinho aqui do temperinho verde, né, ó, colocar assim, e vou colocar também maionese, quero colocar maionese também pra passar essas batatas, assim, e vou na mão mesmo, assim, olha, pra ter certeza que passou bem tudo. E já tô fazendo na própria vasilha, que eu vou levar pro forno, porque assim já fica tudo aqui, né, a gente tempera em outra vasilha, fica um monte das, dos temperos na outra vasilha, tá? Já tô fazendo nessa própria de ir pro forno, e aqui já vai tudo pro forno. Vou colocar assim, olha, e aqui já vou vir com os frangos, que eu já passei vinagre, lavei bem lavadinho, já coloquei um pouquinho de sal, né, neles. Vou colocar também páprica, depois vou ter que lavar o vidrinho. Vou colocar um pouquinho de páprica, orégano. Gente, fica muito gostoso esse frango. Já até me arrependi de não ter tirado mais uma ou duas coxas, né, porque esse frango fica muito bom. Faço aí na casa de vocês pra experimentar. E é assim, e é aquele prato, olha, também, por isso que eu falo pra vocês, eu gosto muito de fazer essas coisas assim que vai, tipo, praticamente tudo num prato só. Em caso que a gente gosta muito de um arroz e feijão, mas isso aqui só, com um arroz, já é o suficiente, né? É uma refeição e tanto. A gente gosta de comer... Eu, particularmente, não faço tanta questão do feijão, mas... É, e aí o pai dele gosta, né? Então eu sempre faço feijão também. Mas esses pratos assim, olha, facilita muito a vida da gente, né? Se tabulei esse pirex aqui que eu peguei, talvez eu podia ter pego maior, mas... Aí eu achei que a batata não ia ser tanta, né? E vou passar um pouquinho de frango no... Ah, um pouquinho de frango é ótimo, né? Um pouquinho de frango na maionese. Um pouquinho de maionese no frango também. Assim, olha. Agora eu já vou colocar aqui os frangos. Vou dar uma organizada aqui, né? As batatas, o frango, pra poder levar tudo isso lá pro forno. Daqui a pouquinho já vai ficar pronto. É o tempo do frango... Na verdade, eu cortei as batatas assim, olha. Não muito grossa, porque é o tempo que um fica pronto e o outro fica também. As batatas vão amaciar. Pronto, olha. Dei uma organizada nas batatas assim, mais do lado. Deixei o frango livre, né? Agora eu vou passar um papel alumínio. Vou deixar lá, acho que uns 20 minutos, né? No papel alumínio. 15 a 20 minutos. Depois eu tiro pra dar uma gratinadinha, né? E pronto. Assim, olha. O forno já tá quente, né? Que eu já deixei lá esquentando. Bora lá pro forno agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já aproveitei, ó. Lavei tudo aqui, a louça. Agora aqui, coloquei um arrozinho pra fazer. E o feijão já tá cozido também. Pera aí. Tá assim, olha. Bem cozidinho, né? Agora já vou refogar esse feijão. A água já esquentou aqui, que é pro arroz. E o frango segue lá, no forno. Agora vou refogar o feijão. Agora já vou guardar o feijão aqui, de uma vez, né? Colocar aqui nas vasilhinhas, deixar esfriar pra deixar congelado. Ó, feijãozinho. Já tá refogado. Pia sem vasilha, né? Tá ainda bagunçada, mas tá sem vasilha. Arroz também já ficou prontinho aqui, olha. Já fiz um suquinho também de maracujá. Tinha uma polpa de maracujá na geladeira. Fiz um suquinho. Tá na geladeira. E aqui eu já tirei o papel alumínio, olha. A batata já tá super macia, então tirei o papel alumínio. Liguei essa parte aqui, ó. Que é a parte de cima. Agora esperar só dar uma corzinha ali. E tá ok já o frango. Não tem nada hoje pra fazer uma salada. Ficaria bom a saladinha também, né? Só que hoje eu confesso que não tem nada assim pra fazer uma saladinha. Então, acho que vai ser hoje o almoço esse mesmo. Mas tá ótimo, né? Graças a Deus. E aqui, olha. Hum, ficou muito bom, gente. Olha. Bem bonito, né? Já deu uma corzinha por cima. Olha as batatas. Pensa no sabor. Já experimentei o sabor que tá essas batatas. Fica muito bom. Aqui, ó. Enfoguei o feijãozinho, né? Fresquinho. Arroz. E vai ser só esse mesmo, gente. Porque não tem nada pra fazer salada hoje, né? Mas tá ótimo. Graças a Deus, né? E o suquinho, olha. Fiz suquinho de polpa de maracujá. Eu deixei a polpa na geladeira. Tirei da casca, né? Hoje o almoço vai ser este. Bom, depois do almoço, né? Aí eu tive que ir ali no comércio rapidinho. Tinha uma conta que eu tinha esquecido de pagar e tava vencendo hoje. Aí eu corri aqui mesmo, paguei. Aí já voltei. Enquanto isso, o Rian ficou lá, lava na louça. Nem sei. Nem olhei lá como que tá. Ainda já cheguei. Vim aqui colocar esses panos de prato. Panos de prato, os forrinhos que eu tirei ainda, né? Lá na cozinha. Tava tudo ali. Joguei aqui pra lavar. Coloquei aqui, ó. Direto na máquina mesmo. Coloquei sabão e água sanitária. Vou deixar de molho. Amanhã eu enxago. Deixar de molho aqui na máquina até amanhã. Na sabão e na água sanitária. Fica limpinho. Amanhã eu já enxago. Coloco no varal. E já aproveito a água. Dou uma lavada. Porque aqui, ó. Tá necessitado daquela geralzona. Jogar água. Fazer uma limpeza, né? Porque ali é aquele espaço, como eu dito pra vocês. Tá sempre necessitado. Mas só quando eu vou jogar agora. Primeiro que já tá no finalzinho do dia. E segundo porque eu aproveito a água, né? Da máquina. Pra jogar lá. Bom dia, gente. Outro dia por aqui, né? É. Agora eu já coloquei lá aquela roupa que eu deixei ontem de molho. As panos de prato. As coisas de cozinha. Já tá enxaguando lá. Já vou colocar pra centrifugar. Acho que eu vou pegar umas outras roupas de vestir também que eu tenho. Já vou aproveitar e passar na água, né? Então, a lavadinha. Enfim. Vamos aí. Mais um pouco do dia aí comigo. É isso. Vamos acompanhando aqui comigo. O que mais eu vou fazer? Porque hoje eu tô aquele dia que você tá perdida, né? Ainda nem sei o que vou fazer pro almoço, gente. Pra variar. Nossa. Já estendi aqui. Os de paninho de prato, né? De copa, assim. Eu prefiro os branquinhos assim, gente, ó. Esses também não tem problema, ó. Vai na água sanitária e não desvolta. Esse aqui tá perdido aqui. É de Papai Noel ainda, ó. De Natal. Tava lá junto. Foi usado. Vou até tirar. Mas, ó. Esses assim também até que tudo bem. Porque eles não, né? Vai clareando assim, mas não mancha. Porque os branquinhos dá pra colocar de molho na água sanitária. Pronto. Fica limpinho. Os coloridos a gente fica com medo de manchar, né? Então, prefiro sempre os branquinhos. Agora aqui, ó. Coloquei umas roupas de vestir. Lavar só essas de vestir mesmo. Tem roupa de cama, banho. Mas eu confesso que não vou lavar hoje, não. Vou lavar essas aqui. Lavar essas... Aqui também tem duas calças jeans assim. Vou lavar também. E pronto. Aqui eu coloco a água. Porque essa água, ó. Eu uso tudo. Lavo aqui. Olha só a bagunça. Dou uma geralzona aqui com essa água. E aqui pra fora também, ó. Tá? Com a água pra todo lado. Por aqui assim. Porque se deixar no encanamento, vai embora pro esgoto, né? Aí eu não deixei... Deixar as mangueirinhas que jogam fora aqui pra... Pra fora. Fora do cano. Porque aí eu jogo tudo aqui no terreiro, gente. Água no terreiro, pra quem mora em casa, nunca é demais. Ainda mais agora, né? Vai começar o período seco. Porque chuva vai demorar mais pra... Tem que demorar mais pra chover. Então, tudo que é água, eu vou jogando aqui pra terreira fora. Bom, as roupas de vestir já ficaram prontas, né? Agora eu já vou lá colocar no varal. Enquanto isso, já tô por aqui ajeitando almoço de novo. Comentem aí se vocês também fazem almoço ou janta todos os dias. Ai, gente, tem que ser todos os dias, né? Em casa tem dois homens pra comer, então... É... Vou fazer... Mas hoje eu vou fazer um arrozinho só com feijão. Vou ver o que que eu tenho pra fazer uma verdurinha, né? E um... Essa sobra aqui de bife, olha. De carne, na verdade. Foi ainda do churrasco. Ó. Tava lá no congelador. Vou fazer picadinho acebolado. Pronto. Então, bem prático hoje. Agora eu vou lá estender minha roupa. Tava lá no congelador. Prontinho. Coloquei tudo no varal. Coloquei as jeans também. Ó. Tudinho. Aqueles panos de prato com certeza já estão secos, né? Mas, ai, vou recolher depois. Gente, o sol tá muito. Que a gente custeia aguentar estender essa roupa aqui, viu? Senão, ó, começar a lavar no finalzinho do dia, sabe? Estender quando estiver escurecendo. O sol é muito quente mesmo. Agora, vou aproveitar. Ó. Deixei a água aqui junto, tá vendo? Lavar tudo aqui e jogar o resto aí. Terreira fora. Tchau. 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 Pronto. Já está mais tarde, né? Por aqui. Já ajeitamos lá o almoço. Só aquele bife mesmo que eu mostrei. De que eu mostrei pra vocês, né? Pisso acebolado com arroz e feijão. Comemos e ótimo, né? Ó. As roupas de cama. Roupa de cama que eu ia lavar. Nem lavei, gente. Deixei ali com você, caltão aqui. Jogo ali. No dia desses eu lavo. Aproveitei a água, né? Joguei tudo aqui. Joguei ali fora. Agora vou catar essa roupa. O restante, porque eu já catei pão de prato. Catei algumas peças já. Vou catar o resto. E vou catar a acerola também. Pensa no bichinho que tá lotado de acerola. Deu muita acerola esse ano, esse pé. Aí eu fico com dó, né? Até que eu esvarri ali. Tava cheio de acerola no chão. Fico com dó de deixar cair, né? Vai escorre lá pro portão, vai lá pra rua. Aí eu falei, ah, vou catar, porque a gente congela. Fica aí o ano inteiro. Porque agora vem a seca, né? Quando chega esse período da seca, eu não fico enrigando ele. Aí ele demora mais pra dar. Aí eu fico com dó de ficar deixando estragar, né? Cair e ir embora pra rua. Vou quitar aqui, olha. Já dei um banho nele. Dei um banho, sequei, né? Tirei o excesso com a toalha. Vem aqui. Vem, mocinha. Vem. Esse, meu Deus. Tô todo atlapaiado ainda, gente. Tô todo atlapaiado. Já secou? Já secou já. Você tirei o excesso com a toalha? E depois deixei ele aqui pra ele se secar, né? Acabar de se secar. Já ficou sequinho? Já? Cabeção. Ente, cabeça. Olha aqui, cabeçudo. É. É? Cabeção? Você melhorou? Hein? Quanta cabeça. Pra quê que tá com a cabeça baixa? Olha aqui. Ixi. Ixi. Grandão? Você é um grandão sem vergonha, gente. Adora um cafuné. Você adora um cafuné? Ixi. 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 Sem vergonha. É. Tá limpinho? Tá? Tomado o banho? Hum? Tá? Pensa num bichinho sem vergonha. É esse. É. Sem vergonha. Olha o meu pé. Você tá pisando no meu pé. Você tá pesado. Olha lá. Pisou no chinelo. Você tá pesado. Hein? Hum? Meu Deus do céu. Bom. Já captei tudo a roupa. Captei aqui, ó. Um pouquinho de acerola. Catei. Catei só o que tava na altura, né? Porque lá em cima coça a gente toda. Aí larguei lá. Porque ela deu tudo lá no topo, assim. Aí eu não consigo alcançar, né? Lear, deixa pra lá. E é isso, gente. Vou finalizar aqui com vocês mais esse dia. Hoje, meu dia foi assim. Empurrado, né? Nossa. Pensa que hoje eu acordei, gente. Nem falei mais nada com vocês mais cedo. Mas olha. Aqui. Uma dor. Eu achei que era toscicólogo, sabe? Mas parece que não é. Um troço estranho. Bem aqui assim, olha. Nossa. E tá me incomodando de um tanto. Só Jesus, né? Hoje fiz o que eu fiz, assim. Porque eu... Só se eu não tiver conseguindo mesmo. Sair da cama, alguma coisa assim. Mas eu não ia dobrar pra qualquer dorzinha, não, né? Vai estar incomodando muito. O problema que é no pescoço. Qualquer movimento que você faz, né? A gente sente. Mas... É isso aí. Passei, empurrei, né? Meu dia, como vocês viram aí. Mas eu tava gravando desde ontem, né? Com vocês. E... É isso. Vou finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. De ter acompanhado aqui comigo, né? Minha rotina mesmo. De zona de casa. Bem assim, realzona. É... Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.